Olá, boa noite. Quinta semana de comunicação reúne profissionais e estudantes de outras cidades. Nossa equipe foi conferir a programação. Tecnologia aliada à sustentabilidade. A equipe de robótica da UFU e do IFTM desenvolveu o protótipo de robô que faz coleta de lixo em espaços turísticos. Vamos falar ainda de esporte, mais uma edição da Olimpíada Universitária da UFU e os detalhes das competições. Recebemos no estúdio o professor de Direito da UFU, especializado em Direito Trabalhista, que vai tirar dúvidas sobre as novas regras que entram em vigor no próximo sábado. O TVU Notícias começa agora. Durante toda esta semana, o campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia é espaço de debate sobre comunicação. O evento, promovido pelo curso de jornalismo da UFU, reúne não só profissionais, mas também alunos de outras cidades. Estudantes e profissionais de várias áreas, mas com um interesse em comum, a comunicação. Mariana veio de frutal para participar do evento. A estudante cursa publicidade e propaganda na Universidade Estadual de Minas Gerais. A programação está bem legal, os alunos também são bem motivados a viajar e ir para os lugares e conhecer coisas novas. A UFU também, a UFU é bem conhecida, então a gente se interessou bastante. O encontro, promovido pelo Centro Acadêmico do Curso de Jornalismo, em parceria com professores, acontece no campus Santa Mônica da UFU. Elaine cursa o sexto período de jornalismo e faz parte da equipe organizadora. O objetivo da semana é trazer esse debate, porque a gente está dentro da sala de aula, às vezes a gente não tem tanto contato com o mercado. Então, assim, é bom saber como que está lá fora, porque a gente está se preparando para ir, então muita gente vai agora, muita gente vai daqui um ano. Então, é mesmo para o aluno ter esse contato com profissionais, para saber como que está a área do jornalismo. A estudante conta que quem escolheu os temas que seriam debatidos foram os próprios inscritos no evento. No começo desse ano, a gente abriu um formulário para pesquisa de público, e então a gente escolheu a programação com base no resultado. As palestras, então, são baseadas no que teve mais votos, né? Como, por exemplo, a palestra de abertura, que foi sobre cobertura política, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre marketing, moda, vai falar um pouco também sobre jornalismo em quadrinhos. Então, está bem diverso, assim, para atender mesmo todos os públicos. A programação também é simultânea, então está acontecendo eventos no mesmo horário, dois espaços diferentes, né? Para atender mesmo todo mundo que tem interesse. Tiago participa de um projeto de extensão chamado Arquibancada UFO, que tem como foco a cobertura esportiva por meio do jornalismo digital. O estudante conta que as atividades da SECOM estão ajudando ele a entender mais sobre a área. É um momento de pausa, que a gente para as nossas atividades para mergulhar e trocar com outras pessoas. Então, está sendo bem interessante, muito rico as trocas. Os palestrantes são de altíssima qualidade, é uma oportunidade única, assim, para nós, estudantes, que estamos nesse processo de formação, né? Isso é muito interessante. Cerca de 180 pessoas se inscreveram para participar da 5ª SECOM. O evento é focado na área de comunicação, mas por ser plural, atraiu também outros campos de estudo. E por falar em pluralidade, o evento busca apresentar temas diversos dentro da comunicação. Exemplo disso é a palestra sobre fact-checking, a checagem de dados, ministrada por Juliana Dalpiva. Ela é subeditora de uma agência que acompanha o noticiário para corrigir informações imprecisas e divulgar dados corretos. Fake news é esse total descompromisso com a verdade, com os fatos. O jornalismo, quando erra, quando comete aquela famosa barriga, que a gente chama no jargão nosso, da imprensa, ele paga um preço alto por isso. Ele pode ser processado por calúnia, difamação. Então, assim, quando a gente erra, enquanto imprensa, e qualquer jornalista algum dia já errou, entendeu? Ele comete um problema para a vida dele. Ele acaba caindo a credibilidade, é ruim. Na programação, também tem oficinas sobre perfis jornalísticos. A professora do curso de jornalismo da UFU e coordenadora do programa de pós-graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, explica que o perfil é uma forma diferente de contar histórias. Quem é aquela pessoa? Quem é aquele ser humano? Então, para construir um perfil, você precisa não apenas de um bom texto, isso é essencial, mas também de um repórter que consiga enxergar na sua frente a pessoa que está por trás. com seus defeitos, as suas qualidades, na multiplicidade que tem uma pessoa. Não de um modo estático, não de um modo único, mas múltiplo. Tecnologia aliada à sustentabilidade. Uma equipe de robótica da Universidade Federal de Uberlândia e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, criou um protótipo de robô que faz a coleta de lixo em espaços abertos, especialmente locais turísticos. Aquilo que antes era só ficção tem se tornado realidade. Este robozinho inspirado no personagem Wally é Robson, um protótipo que recolhe o lixo em espaços turísticos. Ele foi desenvolvido por adolescentes que fazem parte da equipe de robótica híbrida do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro e também da Universidade Federal de Uberlândia. Tudo começou com a competição que a gente foi convidado a participar pelo nosso orientador. Ela pedia que a gente fizesse um robô que cumprisse certos desafios e também pedia que a gente fizesse um trabalho científico sobre turismo sustentável, que é o tema que foi definido pela ONU como o tema desse ano, do meio ambiente desse ano, que é o turismo sustentável. O robô faz a seleção por cores. Os estudantes contam que o protótipo ainda vai passar por alterações para que possa ser apresentado à prefeitura. Pedro conta como seria o uso dessa máquina na prática. A essência do nosso projeto seria fazer um robô e dar a essas pessoas, a esses trabalhadores de hoje, o treinamento que fosse suficiente para elas operarem esse robô e assim elas trabalhassem em conjunto com a nova tecnologia e não sendo simplesmente substituídos por ela, entendeu? A tecnologia faz parte da vida de muitas pessoas. Isso com certeza torna a vida mais fácil. E este robô, com certeza no futuro, trabalhará a favor do meio ambiente. O objetivo do projeto é contribuir com a natureza, fortalecendo o emprego de novas tecnologias no ramo e integrando o conhecimento na área da computação. Tudo isso partiu de um estudo. Para o desenvolvimento do projeto, nós buscamos o máximo possível da participação da população e principalmente quem atua nesse ramo. Nós fizemos uma pesquisa no Parque Sabiá com alguns gares presentes. O resultado foi bastante positivo. Muita gente realmente se impressionou com a nova tecnologia. A galera abraçou a ideia. E além do mais, nós fizemos inúmeros estudos de casos, não só em Uberlândia, mas como em outras sejões turísticas do Brasil de modo geral. Você pode perceber que a estrutura dele foi feita para andar em alguns tipos de terrenos diferenciados, como por exemplo a praia ou parques que possuem terra ou grama. Então, todo o nosso estudo foi voltado para onde ele vai atuar e qual vai ser o impacto na sociedade dele. E sem contar que além do estudo de preço, de modo geral. A equipe foi criada com o intuito de competir no Torneio Brasileiro de Robótica, que vai acontecer no início de dezembro deste ano em Uberlândia. Nas etapas regionais, essa turminha ganhou o primeiro lugar. Agora seguem confiantes para a fase nacional. As expectativas são grandes, já que a gente teve uma oportunidade de ganhar no campeonato regional, que teve lá em Patos. Assim que a gente fazendo os nossos updates nos próximos robôs, até mesmo modificando eles. Mas independentemente de serem os grandes vencedores, no desafio de ideias, eles já venceram. E o meio ambiente agradece. E agora vamos falar de esporte. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, por meio da Divisão de Esporte e Lazer Universitário, promove mais uma edição da Olimpíada Universitária da UFU. A abertura acontece na sexta-feira e a competição começa dia 11 de novembro até 10 de dezembro. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações para a gente. Olá Daniela e a todos que assistem o TVU Notícias. É isso mesmo. O tão esperado evento esportivo, Olimpíada Universitária da UFU, começa na sexta-feira com a solenidade de abertura. E depois os jogos acontecem aos finais de semana. Para saber mais detalhes, eu converso com a Dilson Henrique de Souza. Ele é coordenador da Divisão de Esporte e Lazer Universitário, também conhecida como DIESO. A Dilson, conta para a gente. Começa sexta-feira. Isso mesmo. Sexta-feira agora, já é abertura lá no Sabiazinho. Vêm as 23 delegações atléticas inscritas. O desfile começa às 18 horas. É um momento muito aguardado pela comunidade acadêmica? É o evento esperado no ano. Os alunos preparam o ano todo. As atléticas fazem seus treinamentos, as seletivas, preparando para esse evento aqui, que é o maior evento da região. Os jogos acontecem aqui no Campus Educação Física? Em quais locais? É. A gente utiliza o Centro Esportivo da Educação Física para todas as modalidades. A única exceção é o atletismo, que acontece lá no SESI Gravatas. E a novidade que é o E-Games, que não vai ser aqui agora. Esse ano vai ser um parceiro nosso aqui, que o local a gente vai passar para o pessoal à frente. Quem deseja, então, participar dessa solenidade de abertura? Como é possível? É só comparecer mesmo na Arena Sabiazinho, pela entrada da Anselmo. E a acesso é livre. A partir das 18 horas já começa a concentração das atléticas e vai até as 20. Para encerrar, os melhores atletas e times serão premiados ao final da competição? Sim, tem a premiação de 1º ao 3º por modalidade e por delegação do 1º ao 5º e tem os destaques das modalidades também. Ok, Adilson, muito obrigada pelas informações. Então é isso, pessoal, vocês não podem perder. São 13 modalidades na competição. Vale a pena conferir. É com você, Daniela. Obrigada, Gis, pelas informações e para conferir a programação completa da Olimpíada Universitária, é só acessar a página www.proai.ufo.br barra de ESO. E depois do intervalo, vamos conversar com um professor da UFU especializado em Direito Trabalhista, que vai tirar dúvidas sobre a nova reforma. É já, já. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Tempo nublado com pancadas de chuva em Uberlândia. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 22 graus. Em Uberaba também tem previsão de chuva para amanhã, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Ituiutaba, a temperatura varia entre 22 e 28 graus. O céu deve ficar nublado e tem possibilidade de chuva forte. Mínima de 17 e máxima de 23 graus em Serra do Salitre. A quinta-feira é de tempo encoberto e chuva forte. Céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em Indianópolis. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. No próximo sábado entram em vigor as novas regras trabalhistas. E muita gente ainda tem dúvidas sobre os vários pontos de mudança. O professor do curso de Direito da UFU, que é especializado em Direito Trabalhista, vai tentar esclarecer para a gente algumas questões importantes. Uma boa noite, professor. Boa noite, Daniela. Obrigada, Viu, pela presença aqui no TV Notícias. É sempre uma honra estar aqui. Bom, são muitas as questões de dúvidas, né? A pessoa também pode conferir na internet, enfim, acho que a gente pode ir para um outro lado. Mais de 100 tópicos. Sim, não tem como falar de tudo isso. Acho que a gente pode ir para um outro lado, que as pessoas, às vezes, não estão pensando muito, que você estava dizendo que é o direito processual. Isso. Quanto às disputas judiciais, não há uma unanimidade em relação a isso, se elas vão aumentar, se elas vão diminuir. Como é que você pensa? A CLT, ela tem uma parte que trata dos direitos materiais e outra dos direitos processuais. As duas partes foram alteradas. E quanto aos direitos processuais, que é quando a relação não teve um acordo, ela não foi satisfatória, o empregador não pagou, não cumpriu, tudo aquilo, leva uma demanda judicial para a solução. E nesses pontos, o empregado sempre teve uma condição de ser uma parte possuficiente. Ele reclamava, ele pedia e ali, levando as provas, ele conseguia alguma coisa. Hoje em dia, tem que se levar em consideração a seguinte situação. O empregado que pede em juízo, ele pode ser condenado em custas processuais. E para que ele entre com uma nova ação, ele vai ter que pagar essas custas processuais, o que pode dificultar o acesso dele à justiça. Outro ponto também diz respeito aos pedidos, ao valor que ele pede. Então, hoje, se ele pede 100 mil reais e ganha apenas 10 mil reais, essa diferença do valor que ele deixou de ganhar, também vai incidir custas processuais para o empregado. Então, isso pode impedir que ele tenha um acesso, como ele tinha antigamente, mais livre, mais liberado para ele. Dificultou mais essa situação. Em relação à empregabilidade, vai aumentar ou vai diminuir na sua visão? Ah, muito bom essa questão também, porque muito se fala que a justificativa para alterar a lei trabalhista foi garantir novas contratações. Entretanto, a lei trabalhista, ela não modificou o custo que o empregado, a contratação que o empregado tem para o patrão. Isso é uma questão de natureza tributária e os tributos não alteraram. Então, se o empregado hoje custava mil reais para a empresa, com a nova lei, vai continuar custando os mesmos mil reais. Então, eu não vejo aí que uma possibilidade de se aumentar o número de empregados dentro de uma empresa. Na sua visão, houve equidade de forças? Todo esse processo da reforma trabalhista, ela partiu mais para um lado, em detrimento de outro? A CLT é de 1943 e ela vem ao longo dos anos sofrendo periódicas alterações. Mas a reforma, como foi feita, ela foi feita muito rápida. E vou te dar um exemplo, se você reforma a sua casa rapidamente, leva o seu carro para consertar e o conserto é muito rápido, ele com certeza não vai ser uma reforma que vai gerar uma benéfice ou ter aí todos os pontos discutidos como se necessariamente deveria ser. Ela foi feita muito rápida, não levou-se em consideração muitas coisas e ela foi feita a toque de caixa por toda essa problemática que a gente está vivendo no país, das crises políticas, econômicas e etc. Exemplo, não levou em consideração quais coisas? Você pode destacar alguma para a gente? Principalmente no que diz respeito à questão da necessidade dos sindicatos e da permanência ou da melhoria dos sindicatos no sistema brasileiro. O direito do trabalho, ele nasce dos sindicatos, da luta que não é individualizada pelo trabalhador A, B ou C, mas sim de uma entidade que o representa. Hoje os trabalhadores, já que o sindicato foi fraco, ele foi enfraquecido, às vezes ele vai ter que trabalhar cara a cara com o patrão. E nessa negociação a gente sabe que quem vai levar a melhor condição será sempre o empregador. Depende ali, né? Isso, do contexto de onde ele vai estar, mas que às vezes essas disputas e essas brigas por novos direitos ficariam mais prejudicados. Agora para a gente finalizar, só uma reflexão que eu acho que é importante. As coisas estão sempre mudando, né professora? E a relação entre patrão e empregado não seria diferente. Como que você avalia a necessidade dessa reforma nesse mundo que está o tempo todo movimentando a dinâmica? A palavra reformar é muito pejorativa, porque a palavra reformar geralmente é uma mudança muito abrupta daquilo que existia para o algo novo. Então a reforma tem que ser sempre colocada, sempre em segundo plano. Mas as modificações, as atualizações são sempre bem-vindas. Então atualizar, né, revisar ou modificar aquilo que já estava ultrapassado é perfeito. Agora modificar de uma maneira em que se haja uma ruptura de algo que já era pré-estabelecido, que já era garantido a uma parcela desses sujeitos do direito é sempre prejudicial. E foi o que aconteceu. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tem muita coisa para ser falada, mas em outra oportunidade a gente conversa. Havendo então novas oportunidades é só me chamar que eu venho aqui com vocês. Obrigada pela participação, professor. E depois do intervalo você confere os detalhes da programação dos 40 anos do Coral da UFO. É já, já. Uma estudante do Instituto de Psicologia da UFO está fazendo uma pesquisa sobre a atuação profissional da mulher em áreas predominantemente ocupadas por homens. E ela está aqui comigo no estúdio para contar mais para nós o que é este estudo, quais os resultados, se há resultados, né, Isadora? Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença. Ah, que isso. Eu que agradeço. Bom, a pesquisa está em fase inicial ainda, né? Eu estou em um grupo de pesquisa sobre comportamento organizacional e carreira. Enquanto a gente estava estudando sobre os artigos que tem no Brasil a respeito, eu me deparei com um que falava sobre a percepção de indivíduos em relação ao quanto eles se acham preparados, a autoficácia deles nas profissões. E nesse artigo falava que uma das coisas que poderia ser pesquisada é a relação do gênero com isso. E que não tinha muitas pesquisas sobre aqui no Brasil. E eu achei esse tema interessante e eu resolvi fazer uma iniciação científica sobre ele. Você está trabalhando nessa área, então, né? E você estava me dizendo que os estudos internacionais alegam que antes a mulher não estava no mercado de trabalho porque ela era considerada não qualificada, né? Isso mudou um pouco hoje? O que você pensa? Então, na verdade, essa era a fala que eles usavam. Então, assim, que antigamente a mulher não era tão qualificada quanto os homens, ela não se dava em lugares de tanto renome, etc. Mas o que tem hoje em dia é que essas mulheres estão tão qualificadas quanto esses homens e muitas vezes a gente vê que em profissões onde ainda tem o predomínio masculino, elas não estão adentrando esses mercados ou elas não conseguem ocupar posições de liderança, não conseguem ascender na carreira da mesma forma como os homens. Então, você pesquisa não só a entrada dessas mulheres nesses postos de trabalho ocupados por homens, predominantemente, mas a escadinha lá dentro, tipo, permanecer, crescer, seria isso? Sim, todo esse percurso delas, tanto na hora de adentrar quanto lá dentro. A questão salarial, ocupar posições de liderança, toda essa inserção mesmo delas dentro desse mercado. E como você vale a importância dessa pesquisa? Eu acho que essa pesquisa, se ela trouxer os resultados que a gente está esperando, ela vai, assim, só comprovar que realmente isso acontece não porque a mulher não é qualificada ou por essas coisas que ainda é um estigma, que mulheres não conseguem ocupar esses gases de liderança ou então que tem que escolher entre a família e o trabalho. Eu acho que isso vai conseguir comprovar que, opa, não, calma, tem alguma coisa aqui. Elas estão tão qualificadas quanto esses homens, estão tão engajadas nisso, por quê? Porque elas não estão conseguindo ocupar os mesmos papéis. O que está acontecendo? Vamos pensar a respeito. Está aí a necessidade da pesquisa, né? Aplicar, né? Está certo, a gente acompanha os próximos capítulos aí do seu estudo. E uma muito obrigada pela sua participação, Isadora. Obrigada a você. Amanhã e também sexta-feira, o Coral da UFO apresenta um espetáculo, Uma Ópera aos 40. Letícia Brito tem mais detalhes pra gente. É isso mesmo, Daniela. O espetáculo é, na verdade, uma comemoração, porque o Coral da UFO está completando 40 anos. Eu vou conversar agora com o Jofre Goulart. Ele é integrante do coral e tem mais informações pra gente. Jofre, o que o pessoal pode esperar desse espetáculo apresentado pelo Coral da UFO? Bom, Letícia, nós pretendemos apresentar um espetáculo que seja um painel com trecho de tudo que já foi montado pelo Coral da UFO. Não só óperas, mas missas, oratórios não tem, cantatas não tem, mas nós focamos em ópera, missa e um pequeno trecho de repertório popular brasileiro que será apresentado no saguão, enquanto as pessoas estão se reunindo pra entrar pro palco. Ao entrar no palco, começam os trechos de óperas. Vários trechos de óperas que, com a idealização da professora Edmar Ferretti, eles se amarraram e criaram uma história bastante interessante que está sendo muito bem desenhada cênicamente pelo nosso diretor de cena e musicalmente coordenada pelo Ângelo Dias. Diretor de cena, Walter Neiva, ambos com uma bagagem inclusive internacional. E Jofre, o espetáculo é gratuito, né? Como fazer então para adquirir o ingresso? A priori, ele será distribuído na entrada do teatro até uma hora de antecedência do espetáculo. Eu não penso que haverá grandes problemas com relação a isso. Basta chegar lá e pedir e nós esperamos que tudo corra tranquilamente. Bom, então reforçando o convite, o espetáculo acontece nos dias 9 e 10 de novembro no Teatro Municipal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Letícia, pelas informações. Nos dois dias, o espetáculo começa às 8 da noite. E só lembrando, o Coral da UFO tem integrantes tanto da universidade quanto da comunidade uberlandense. E eu fico por aqui. Amanhã, Flávio Soares está de volta para apresentar o TVU Notícias. Uma boa noite para você. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti